Salve, salve rapazinha, tá de ano MC, pede a visão Tá ligado aquela página ODB? Então, tá o canal no Youtube no bagulho, tá ligado? É só um vídeo aqui Seu filho é viciado em trap É uma pergunta E tá aqui, a rua responde, tá ligado? Hashtag 1 Mano, os caras vão na rua Não tem disso que faz, mano, eu quero ver essa porra aí, mano Que porra é essa? Os caras vão na rua perguntar a vou ser pessoa Ser filho é viciado em trap Tá ligado? Esses caras são meio loucos, né? Então vamos ver o que esses caras arrumaram Se seu filho fosse viciado em trap O que o senhor faria? A gente quer saber se o senhor O que o senhor acha Como esse novo submonjo chamado trap O que é isso? Amém O teu mundo já vive já todo descontrolado, né? Esse rap, essa turma aí que... Que o que? Isso é o que? Fora Isso é pra nada Menino novo, quando hoje em dia Quando o cara é de 14, 15 anos Já tá tudo na droga É tudo misturado, entendeu? Então esse país aí da gente tá todo errado Mas tô rindo, é ruim Tá morrendo, Rafa Moreira O que o senhor acha desses jovens Que tão começando a entrar No submundo do trap Consumindo Rafa Moreira? Pior ainda Pior ainda Pior ainda E se ele chegasse em casa falando que tá viciado em Matuê? Rapaz, eu ia dar conselho Eu gosto O pai dele gosta O seu acha pior Eu gosto Rafa Moreira ou Matuê? Eu acho que Matuê é melhor Matuê, né? É óbvio? Matuê Eu ia tentar induzir ele não se viciar em Matuê Ah, Matuê? Ai, Matuê Pior ainda não se viciar em você Matuê, que choro E tá de Juliette Com meu dois em RoboShot Os caras são lentes que tão falando, cara Muito louco A gente tem, por exemplo, ícones como Rafa Moreira, Matuê, MC Igor O seu acha que essas pessoas podem acabar com a juventude? Pode, pode Pode, pode É, tá muito ruim Eu já vi, assim, o meu movimento A gente perde cada um jovem Quer dizer, o jovem, que ele tem que ter Não tem isso Ele tá acabando com o jovem Alguma coisa pra falar pros jovens que tão começando a entrar nesse submundo? Esse movimento trap é o movimento em relação à música, né? Sim, o trap, você tem que ter que ter que ter a música Eu acho que não, porque a boa música não se acaba, né? Ah, caralho É Dilma? Se alguém na vida porque me morre, ó, três filhos, me mantém Tem que ser alguém na vida, ó, né, aqui, ó Trabalhando, ó, três filhos, ó Não é o sexo que tem nada a ver, mas eu gosto do nome trap, porque combina com o que eu gosto O que é que você gosta? Oh, pai Meu Deus Tinha novos conceitos que dizem que Rafa Moreira, Matoê, é a nova Tropicália, o que o que o senhor acha? Não, eu concordava que a Tropicália que eu vivi foi Maria Bethânia, Gilberto Gil, tava embora Olha, Maria Bethânia, Gilberto Gil Desossauro Moisés, Moisés Adolescente é Adão Que é a primeira vez que eu tenho aqui em uma viagem, aquela raça que tu sobra a cabeça Com os caras, eu falei, vai perguntar com os caras antigão, os caras, velho, não, os caras, morro pulso, né? Eu roubo a nível, eu me meto, eu rento o carnaval, blá 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 Bote o som Ah, essa daí eu boto esse tipo de coisa Mas hoje em dia eu respeito A Daniela, eu respeito vocês, respeito vocês, respeito vocês Ai, meu Deus do céu Rapaziada, eu sinto de abraço mesmo, veja essa merda aqui E, mano, e fiquem rindo Veja o que vocês acharam disso aqui, tá ligado? Isso aqui é um react de um bagulho aqui, entendeu, que eu vi E como eu quero gravar alguma coisa, entendeu Só que, mano, vou fumar outro e vou ver de novo Mano, é muito louco, caralho Pô, DB, vocês tão marolando, tá ligado? Vocês marolam, já marolavam antes a rede social e agora tão ainda Isso aí, eu tô bizarro Gastaram, rapaziada, só tem mais som que eu quero rir mais Tá ligado? Só tem muito mais vídeo, tá ligado? Só tem muito mais bagulho assim que eu quero ficar vendo e rindo Vocês gastam minha onda Tamo junto e misturado do NMC Até!